E aí galera, hoje estamos com mais um vídeo de agora, continuando com uma série maravilhosa de Workers and Research sobre Ate Republic. Se vocês, senhores, gostam dessa série, pode deixar o seu like, vai ser muito importante. Não esqueça também de se inscrever no canal, jogar para os seus amigos também que sejam demais mesmo. E, senhores, é o seguinte, eu vou começar esse vídeo pedindo desculpa a vocês do último vídeo de Workers and Research que no final do vídeo deu um problema no áudio e também dos vídeos desse fim de semana que deram problemas no áudio também. Eu ainda até tentei tirar eles ali com algum efeito ou outro, mas, enfim, basicamente eu gravei os vídeos em sequência porque eu precisava de gravar eles rápido. Esse fim de semana eu estava sem tempo total, tive que gravar na correria. Quem viu as lives sabe, eu estava falando direto disso. E aí o meu gravador decide me trollar justamente quando ele não deve e arrebentou o áudio. O áudio ficou meio com uns piquinhos, estouradinhos, que eu... Mano, de vez em quando isso acontece com o meu gravador e só Deus sabe o que é. O problema não é do microfone, não é de nada. Tanto é que eu estou gravando do mesmo jeito que eu sempre gravo agora, nesse exato momento. Só que de vez em quando ele dá isso, de vez em quando ele não dá. Eu tenho que reiniciar ele, mas, enfim, como eu gravei em sequência, eu não tinha como saber. Então me desculpem, tá, galera? Primeira coisa que eu queria falar para vocês. Mas, enfim, o que acontece, então? Estamos com uma parceria nova no canal, exatamente, o ePaycard. Galera, se você está precisando de um cartão pré-pago, ou seja, se você é um estudante e seu pai precisa te passar dinheiro por mês ou alguma coisa do tipo, você agora tem essa opção, tá? É basicamente um cartão que você faz lá, você paga uma taxa para fazer e aí você consegue, seu pai ou qualquer outra pessoa consegue transferir dinheiro para esse cartão e você consegue usar ele do jeito que você quiser. É uma maneira segura e fácil de você transferir dinheiro para alguma pessoa regularmente ou algo do tipo assim e uma bela opção para você que é estudante, velho. Principalmente eu acho que quem é estudante vai gostar demais desse tipo de coisa. Eu estou usando ele aqui, eu estou com ele aqui já e, mano, o negócio é filézão, mano. Então o ePaycard está aí no link da descrição, dá uma olhada lá, dá uma engajada. Se você animar também, pede lá que eu recomendo demais. Realmente o negócio é muito foda. Mas, enfim, senhores, vamos lá então. Vamos entrar aqui e vamos começar a parada. O que acontece? A gente está agora aqui tentando fazer a nossa siderúrgica funcionar. Na verdade, a gente está acabando a obra ainda, né? A gente está aqui ainda comprando um pouco de aço e tal, terminando as paradas e nesse episódio a gente já deve terminar eles já. Mas aí, obviamente, com isso a gente vai ter vários outros problemas para ser resolvidos, como, por exemplo, mão de obra, né? Querendo ou não, o ferro aqui, né? Diferentemente do carvão, não é algo vital para a minha economia. Então eu não preciso necessariamente construir um monte de casa do lado. Posso? Posso. Vou falar a verdade para vocês. Se eu quiser construir um monte de prédio aqui, eu posso para tentar alimentar as minas ali e tal. Principalmente a mina e o assentador de processamento de ferro com mão de obra constante. Mas não é algo que eu estou interessado para falar para vocês, tá? Porque a galera vai morrer para caramba, não sei o que e tal. Porém, mesmo se eu não fizer uma cidade ali, né? Eu, obviamente, vou ter que construir mais prédio na minha cidade principal para tentar alimentar eles lá. E eu já estou começando a pensar em uma alternativa para isso. Eu estou começando aqui a pensar em tentar fazer um novo núcleo residencial aqui perto, certo? E eu vou construir uma outra rodoviária, inclusive, porque essa rodoviária está lotada. Vocês estão vendo a quantidade de ônibus que você está parando ali, né? Está até fazendo fila de vez em quando. Então, a gente precisa de tentar fazer uma segunda rodoviária e tentar meio que dissipar mesmo, tá? Essa população, sendo que essa vai atender aquelas indústrias lá da frente e essa vai atender aquelas indústrias aqui, tá? E aí o negócio fica bem mais organizado. Mas, enfim, isso aí vai ser depois que isso aqui ficar pronto, porque realmente eu tenho muita margem de dinheiro para gastar aqui. A única coisa que eu poderia fazer, de fato, é já tentar ir construindo os pontos de ônibus que a galera vai parar aqui, tá? No caso, a gente precisa de pelo menos dois. Que vai ser o aqui, certo? Que vai pegar toda essa região aqui, ó, da siderúrgica e tal. Porque a galera não consegue chegar lá, né? É, de fato, eles não conseguem chegar lá. Porém, porém, todavia, talvez, assim, se eu conseguisse construir uma passarela passando daqui para cá, talvez eles conseguissem, tá? De qualquer forma, eu não acho que é uma parada da hora, tá? Eu acho que é melhor a gente construir uma estação própria aqui mesmo, sendo que isso aqui fica para essas bagulhas aqui. E a outra fica para essas indústrias aqui, que precisa de muita gente, tá? Então, enfim, a gente vai fazer uma parada aqui, então, certo? Bem simplesona mesmo. Vamos colocar aqui um ponto de ônibus. Bus stop, não. Vamos colocar aqui um, realmente, uma rodoviariazinha, né? Bem pequena. Eu acho que vai ser mais interessante. Tem que saber como é que eu vou enfiar isso aqui, mano. Ok, senhores. Coloquei já as duas estações de ônibus. Aqui, ó, conectando as ruas ali. E aqui, tá? Conectando aqui, de forma que atende tanto isso aqui quanto isso aqui. Ou então, até mesmo, se eu quiser, eu posso até colocar uma passarela saindo da siderúrgica aqui, ó. Para essa minha estação também atender ela aqui. Então, enfim, né? Acho que ficou da hora isso aí. Ou então, eu poderia colocar só uma estação de ônibus, tá? Aqui em cima. Mas eu não vou fazer isso, não. Eu vou deixar separado mesmo. Porque a gente controla a população, a galera que vai vir trabalhar na siderúrgica e na fábrica de cimento, que é muita gente. E a gente controla a galera que vem trabalhar na mina aqui e na central de processamento de ferro, certo? Mas, enfim. Então, a gente vai começar as obras aqui, tá? Eu vou falar a verdade para vocês. Eu já vou ir adiantando o passo aqui. Eu já vou ir tentando colocar algumas coisas aqui. Não, mentira. Não vou, não. É, acabei de ter uma ideia. Seguinte. Todas as casas que compensam bastante fazer, que é barata e tudo mais, são feitas com pré-moldados. Pré-moldado, eu já tenho uma fábrica de pré-moldado, tá, galera? Essa fábrica aqui é uma fábrica de pré-moldado, tá? Ela não está funcionando por quê? Porque a gente... Eu teria que importar o cimento que eu uso para fazer, tá? Só que a gente está exatamente nesse instante fazendo uma fábrica de cimento. Ela está em construção, nesse exato momento. Então, a gente pode, obviamente, esperar, tá? Ela ficar pronta e a gente alimenta e basicamente vai ser de graça. Não de graça. Não tem nada de graça. Mas, enfim, vocês entenderam. E outra coisa também. Eu vou acabar aqui a parada de energia. Essa aqui eu vou ter que pagar mesmo, galera. Porque o que está acontecendo? Eles não estão saindo para colher, né? Deve dar uma... Já deve ter até acabado aqui já o cultivo, de fato. Já acabou tudo o cultivo, né? Aqui. E, enfim, eu vou botar energia aqui agora para a galera começar a colher aí. Começar a fazer as paradas. Eles não estavam conseguindo abastecer os carros e caminhões e tal para fazer colheita, essas paradas. Para vocês terem noção. E esses dois caminhões aqui, inclusive, que estão pegando colheita e tal. Eu posso até mudar o foco deles, né? Porque o trem vai fazer esse serviço todo sozinho agora. Mas não é nada absurdo também. Enfim, de qualquer forma, mano, minha margem de lucro vai subir demais, tá? Eu vou juntar um bocado de dinheiro da hora, ok? Eu vou deixar um time-lapse rodando aqui, nessa região aqui, exatamente. Além disso, também, a minha fábrica de tijolo ainda não está funcionando 100%. Pode ser interessante também para a gente fazer algumas casas, né? De tijolo e tal. Dar uma variada e tal. E outra coisa que eu vou fazer também agora... Na verdade, eu já devia estar fazendo já... É a nossa ferrovia. Eu vou planejar ela, galera. De verdade. Eu vou planejar ela. Ela vai passar por cima aqui, ó. Tá? A minha ferrovia que vai conectar até a nossa região ali de carvão. Ou então, eu poderia passar ela aqui por dentro, né? Cara, pelo incrível que pareça, eu consigo passar ela aqui por dentro, mano. Eu consigo passar ela por aqui, ó. Bem por aqui. Ela vem por aqui. Mas aí fica complicado de conectar aqui. É, de fato, fica. É, mano. Isso aqui vai ser complicadinho de planejar. Vamos ver o que mais vai ser isso aqui. Ok, senhores. Terminei o planejamento da ferrovia. Eu vou explicar para vocês mais ou menos como está funcionando. Foi chato de fazer isso aqui. Até porque precisa ter as conexões que nem... A gente teve que fazer essa bola aqui para fazer só esse trecho. Pois é. A gente tem que fazer essas conexões aí. Mas, enfim. Basicamente é o seguinte. A gente tem aqui uma conexão primária. Que é, tipo assim, qualquer trem de carvão ou algo do tipo. Ele pode pegar aqui o trilho que vai estar junto, né? Está sendo descarregamento. E sair aqui, né? Ou seja, ele vai continuar aqui e tudo e tal. Vai sair aqui. E, enfim. Ele pode vir aqui para exportar. Ou então, até mesmo posso fazer um trevinho aqui. E mandar ele exportar lá para fora. Beleza. Segundo. A gente tem uma outra saída e entrada aqui. Basicamente para um trem aqui da rede de grãos. Que pode ser que no futuro passe outros tipos de trem. A gente não sabe. Então, eu já estou meio que preparando para isso. Para entrar. Ou então, algum trem que está vindo de cá para cá. Para sair daqui, né? Entra nessa bola e dar o retorno aqui para cá, por exemplo. Outro é esse, tá? Esse aqui é a mesma coisa, tá? A mesma coisa desse, só que ao invés de pessoas do negócio de trilho, né? De grão entrar aqui. É basicamente daqui, tá? Vai vir um trem daqui. Ele entra aqui. Entra nesse trilho aqui. Entra na bolinha aqui. Vem aqui e entra aqui. Aí vai para lá. Então, enfim. Tá? Obviamente é muito trilho, tá? Tipo, em termos de distância. Eu acho que é o... Sei lá. O dobro? Não, o dobro não. Mas uns 50% mais trajeto de trilho do que o outro, tá? E inclusive a gente está, nesse exato momento, colhendo milhões de campos. Tem muito campo sendo colhido mesmo. E seria muito bom eu pegar mais umas colheitadeiras. Infelizmente eu não tenho dólar. Então se eu fosse comprar uma colheitadeira, teria que ser em rubro. E mesmo assim compensa. Eu vou comprar já uma colheitadeira. Pelo menos uma, tá? Porque realmente está precisando. E... Ah! Tem outro detalhe. Eu acabei destruindo um pedaço aqui da rede elétrica. De novo. Cara, é as obras, mano, em cima do negócio, né, velho? A relinha de transmissão passa em cima da ferrovia que eu construí ali. Então, toda hora eu ia fazer alguma mudança e tal e dava zica. Não tinha como. Enfim. Tá ótimo. Eu vou até pegar esses caminhões aqui. Já vou mandar eles pra casa, tá? Eu vou mandar eles pra garagem. Eles não precisam de ficar mais andando, esses caminhões aqui, tá? Realmente. É... A gente já tem o trem que vai fazer o serviço. E tá até sobrando espaço lá, na verdade. Enfim. A gente vai esperar agora ganhar um pouco de grana. E essa grana a gente vai comprar aço, tá? Principalmente em algumas regiões, como por exemplo, essa aqui, né? Que eu quero terminar ela rápido e tal. Na verdade, ela já pode ser terminada. Mas a equipe de construção tá nas outras construções tentando terminar elas. Aí fica agarrado, né? Não anda. Mesmo eu tendo recurso lá pronto, é só construir e levantar. Eles não vão porque eles tão dando prioridade na siderúrgica aqui, ó. Dá pra ver que todos os meus guindastos que eu tenho estão na siderúrgica. E falta somente componentes mecânicos pra gente terminar ela. 16 toneladas de componente mecânico. Bem, galera. 16 toneladas de componente mecânico em rublo vai me custar mais ou menos 80 mil, velho. 80 mil. Dá pra comprar? Cara, pelo incrível que pareça, dá, tá? Então eu vou comprar. Eu vou liberar a compra. Ah, na verdade foi bem menos, né? É. 80 mil seria tudo, né? Comprar do zero. E não precisou de comprar do zero. Mas enfim. A gente troca aqui de novo pro dólar, tá? A gente volta pro dólar. E agora com esse tanto de componente mecânico aí. Com certeza vai dar pra terminar, tá? Vai dar pra terminar a nossa siderúrgica. O bagulhinho aqui do... A fábrica de cimento ainda falta um bocado de aço. Depois a gente compra. Mas pelo menos a siderurgia ficou pronta. Já deve terminar isso aqui. Já deve terminar outras construções aqui em cima também. Enfim. O negócio agora vai começar a desembolar. Mas o principal é a siderúrgica mesmo. Porque ela é a maior construção. Então já alivia. E além disso também vamos dar uma olhada pra ver como é que tá indo o progresso aqui na construção dos trilhos, né? E aí? A galera tá indo lá construir trilho. Deixa eu dar uma olhada aqui. Opa! Por algum motivo o trilho tá... Ah! O trilho ele tá bloqueado ali porque eu tenho que colocar sinais aqui, ó. Principalmente aqui, tá? Nessa bolinha aqui. Por quê? Porque o trem do grão, né? Que ele fica de um lado pro outro ali fazendo transporte de grão. Ele tá... Ele tá passando justamente onde o outro vai passar, né? Então, enfim... Eu preciso de colocar toda a saída e entrada aqui desse trecho aqui, ó. Que é meio que vital. Eu tenho que já deixar ele pronto, tá? Inclusive por algum motivo isso aqui meio que ficou vermelho. Por que que ele ficou vermelho? É só ele seguir, mano. O trajeto tá livre. Não sei, não. Vou colocar um outro sinal aqui. Deixa eu ver. É, ali tá livre, ó. O sinal tá livre. Não tem de nada aqui. Eu vou tirar esse... Esse sinal aqui. Deixa eu tirar ele aqui. Tirar ele aqui. Que ele já fica de boa. Maravilha. Agora sim. Agora deve funcionar. É... Na verdade, esse sinal, ele deve funcionar só assim, ó. É só pra... Só pra entrar, né? Só na hora de entrar. No... No negócio. Na hora de sair, ele não precisa de funcionar, não. Isso. Agora sim. Agora deve funcionar. Toda vez que o trem for entrar nesse trecho aqui, ele vai avaliar se deve ou não. Pra sair, ele sempre vai sair. Beleza. Menos mal. É... O outro trenzinho, então, de construção. Ó, já tá ali já. Ele começou a construir esse trecho aqui. Beleza. Então, vamos esperar. Agora sim, a gente deve esperar. A sinalização feita. Cara, que negócio complexo que tá virando isso aqui, hein? O vale industrial, né, mano? Enfim, vamos esperar aí. Vamos ver como é que vai ser. Eu tô curioso pra saber, tá, galera? Como é que vai ser essa parada. Apesar de que, mano, tem um trem aqui falando que ele não tem caminho pra ele lá entregar o bagulho. Mano, como que não tem? Eu vou resolver isso aqui agora. Tá, eu entendi. Quando você bota uma setinha só, ele vira uma mão, galera. Exatamente. Ele vira uma mão. Então, se eu fizer isso aqui, ó. Vira uma mão só. Os trens só podem vir. Eles não podem voltar. Tá. É, isso é preocupante. Então, tem que deixar assim mesmo. Tá certo do jeito que tava. Maravilha. Então, só deixei moendo. Tá construindo já. Tá tudo tranquilo. Beleza. Mentira, não tá, não. Ô, meu Deus. Esse sinal aqui, mano. O que é isso, velho? Sinceramente, galera. Eu acho que eu entendi mais ou menos por que ele tá bloqueando. Deve ser por causa da construção, tá? Da construção do trilho aqui. Porque tem um trilho passando justamente no meio, né? Então, ele meio que tá bloqueando o trem aqui. Falando, ó, tem obras no caminho. Você não pode passar. Aí o sinal tá bloqueando. Eu acho que é isso, cara. Porque o outro aqui, por exemplo, ele liberou tranquilo, tá? Ele foi, passou, suave. Sem problema nenhum. Então, esses dois semáforos aqui, ó. Eu vou ter que tirar mesmo, tá? Não tem como, não. Eu vou ter que tirar. Aí ele vai passar. Ele tem passagem livre aqui. Agora o resto, mano. Eu tenho que ver como é que o meu carinha ali do transporte vai chegar nos lugares. Eu acho que ele vai conseguir chegar de boa. E olha pra você ver, mano. A siderúrgica ficou pronta. Caramba, ficou pronta mais rápido do que eu imaginava. Bem mais rápido do que eu imaginava, na verdade. Mas, enfim. A gente consegue produzir 40 toneladas de aço por dia. Cara, isso não é muita coisa. Tá? Eu vou falar bem a verdade pra vocês. Isso não é uma quantidade absurda. E sem contar que a produção máxima dele por dia vai consumir 200 toneladas. E vai 375 toneladas de carvão, galera. 375 toneladas de carvão por dia. Cara, isso é coisa demais, tá? Isso é muita coisa. Só pra vocês terem noção, a minha usina de carvão, tá? Ela tem um consumo em produção máxima de 24 toneladas de carvão por dia. Só pra vocês terem noção. É muita coisa, tá? É muita coisa. Tipo, é um negócio absurdo o tanto de carvão que isso aqui usa. E ferro, né? Ferro, no caso, a gente vai produzir aqui com uma qualidade boa e tal. Mas, meu Deus, eu tô com medo. Inclusive, o sinal aqui, agora ele tá pifado também. Mano, esse conjunto de sinais eu tô fazendo errado. Não tem condição. Não, tem alguma coisa errada aqui. Eu vou colocar aqui um negocinho aqui. Só pra tentar ver se eu consigo liberar isso aqui. Mano, e aí? Você vai passar ou não vai? Meu Deus do céu, mano. É, galera, eu acho que é a mesma coisa. Não é eu que tô colocando errado. É a obra, tá? A obra que tá tendo aqui, ó, nessa pontinha, ela proíbe o maluco de sair, tá? Toda vez que tem uma obra no trecho de ferroviário, ele vai meio que, tipo assim, falar Não, não pode passar. Tá tendo obras. E aí eu tenho que tirar o sinal, né? Então eu tenho que tirar aquele sinal ali. Beleza, o resto continua funcionando tranquilamente. Então, ok. Mas, triste. Não queria fazer isso, não. Pra falar a verdade. O foda é esse sinal aqui agora, ó. Porque sem esse sinal aqui, né? Eu imagino que esse sinal não libera, tá vendo? Exatamente. E isso é um problema, né? Isso quer dizer, então, que eu teria que tirar esse sinal aqui também. Só que se eu tirar... Nossa, velho. Que confusão, mano. Que confusão. Cara, isso é um problema grande. Um problema grande. Grande mesmo. Tá, é só até acabar essa construção. É, já tá acabando o trecho já. Pra falar a verdade. E eu espero que acabe rápido mesmo. Porque eu tenho que normalizar esse trânsito aqui. Por causa dessa obra, velho. Meu Deus. Mas, enfim. Vamos lá de time-lapse, galera. Vamos de time-lapse mesmo. Vamos esperar aqui pra ver como é que vai ser a construção do resto das coisas. Que ainda vai demorar bastante. Ainda tem bastante componente elétrico aqui. É, tem bastante mesmo. Já até terminou aqui já o meu negócio aqui pra construir tijolo. Eu já posso até colocar trabalhadores aqui pra fazer tijolo. Que o negócio tá brabo. E o meu carregamento de agregados também já tá pronto. É, o negócio já tá todo pronto mesmo. Só falta a ferrovia pronta pra começar a carregar e descarregar. E esse negócio aqui também. Maravilha. Vamos só esperar. Ok, senhores. Mas, seguinte. Ficou pronto boa parte das paradas que eu queria, tá? A estação de descarregamento. O estoque de carvão. É, a própria siderúrgica. Ficou pronto também aqui já a nossa fábrica de cimento. E aí, inclusive, falando da fábrica de cimento, ela já consegue até mesmo funcionar. Porém, pra ela funcionar mesmo, a gente vai precisar de comprar o carvão processado. Que não é bom, né? Vamos ser sinceros. Mas, enfim, galera. Além disso, também comprei um pouco de colet... Ou mais duas coletadeiras. Na verdade, a gente tinha comprado uma, né? Em rublo. Comprei outra em dólar. Comprei mais um carro caçamba também. Um caminhão caçamba ali. Pra tentar colher os cultivos mais rápido, né? E trazer pra cá. Melhorou um pouco a eficiência, sim. Já dá uma melhoradinha boa. E, enfim, eu tive que arrancar todos os sinais de trem, galera. Eu não tenho sinalização nenhuma. Isso é ruim. Não tem acidente no jogo de trem. Pelo menos eu nunca vi. Mas, o que acontece é, tipo assim, se o meu trem entra nesse trecho e aquele trem ali tá saindo de lá. Ele tem que esperar ele sair pra depois entrar. Mais ou menos assim, entendeu? Por exemplo, aquele trem meu lá da frente. Lá da nossa saída lá. Se esse trenzinho meu de construção tiver aqui. Ele não sai enquanto ele não entrar lá na extração, lá no escritório. Não é um tempo muito grande que eles tem que ficar esperando. Mas, sem sinalização, você perde um pouco aí de tempo de carga. Mas, nada muito grave. Tanto que eu não preciso de um prazo de entrega de trens muito apertado. Porque a capacidade de carga dos meus trens até... A maioria das vezes eles saem sem estar com tudo, né? Mas, enfim... Vamos ir construindo aí então, né? Já tá sendo feito as paradinhas e tudo mais. Eu poderia, talvez, sei lá, construir outro bagulhinho, né? Outro guindaste desse. Uma maneira muito boa de a gente aumentar a velocidade seria eu construir uma segunda saída pra esse escritório de ferrovia. No caso, eu ia fazer, por exemplo, uma segunda linha. E essa segunda linha, ela ia vir por aqui e sair aqui em cima. Algo do tipo assim, entendeu? Eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso. Mas eu vou fazer não. Não agora, né? Acho que agora não é o momento pra fazer isso, tá? E, inclusive, eu vou comprar mais uma colheitadeira aqui, matador. Porque, mano... O negócio tá brabo, galera. A produção aqui agrícola é feroz. E eu não tô zoando. O negócio aqui tá cabuloso, velho. Cabuloso mesmo. A produção aqui agrícola é absurda. Essa minha produção agrícola aqui é maior do que juntando as duas e multiplicando por dois, tá? As outras duas e multiplicando por dois. Absurdo. Porque é só campo grande, mano. Então, tipo, o negócio é muito rápido. E uma maquinária de ponta, tirando o outro ali que eu tive que comprar em rua. Mas, enfim... Com quase tudo construído, né? Inclusive as minas aqui, os bagulhos já estão quase ficando prontos. Tem uma coisa que a gente já pode fazer, que é tentar construir isso aqui. Basicamente, essas esteiras aqui, torres, galera, eu vou ter que comprar em rubro e pagar por ela. Porque os meus caminhões, eles não têm acesso às regiões pra entregar matéria-prima e fazer construção por conta própria. Então, infelizmente, eu não queria fazer isso, mas eu tenho que comprar isso aqui, tá? Vou ter que comprar mesmo, pagar em rubro, desembolsar uma grana do caramba. Porque, como eu falei, eu não tenho como evitar isso. Eu não tenho como construir manualmente. Então, com isso, a gente tem o quê? Cascalho. Maravilha. Cascalho a gente tem pra caramba. A gente tem muito bem a produção de cascalho, aumentando o número de caminhões masculantes que entregam cascalho aqui. Então, o processamento tá maravilhoso, tá? Tá bem de boa mesmo. E, enfim... Agora, o que falta são duas coisas, né? Primeiro, o carvão. O carvão a gente até consegue comprar, inclusive eu tô vendo ali que o meu rubro chegou no limite, mano. Meu rubro ali tá no zero, mas não tem problema, tá? Não tem nenhuma coisa crítica na minha economia que eu realmente preciso do tipo do rubro hoje, né? Mas o que a gente tem que fazer agora é tentar, então, trazer pessoas pra cá, né? Trazer caminhões pra cá. Eu imagino que os caminhões de ônibus, né? Os ônibus, eles devam conseguir parar dentro da siderúrgica e dentro da fábrica de sementes. Se isso acontecer, beleza. Eu vou tentar começar a trazer a galera pra parar dentro das paradas mesmo aqui, certo? Se não, beleza também. A gente tá construindo a estação de ônibus aqui fora, não é à toa, não é mesmo? É pra distribuir pessoas aqui nesse local todo mesmo, se precisar. A mesma coisa lá de cá, né? Se eles aceitarem colocar a gente direto ali na mina e tal, maravilha. Porque se não, beleza também. Mas, enfim. Então, agora a gente vai ter que esperar mais um caso, né? Ah, inclusive, na verdade, o que tá fazendo eu perder... É verdade, eu tô esquecendo disso. O que tá fazendo eu perder muito rubro é porque eu tô comprando aço, mano. Eu tava comprando aço em rubro. Eu tô na loucura aqui, eu tava comprando aço em rubro loucaço. E acabou com meus dois dinheiros, olha pra você ver. Parece que eu fali, né? Realmente, parece que tipo assim, meu Deus de zero, acabou. Acabou o jogo, galera! Charutão falou não, mas não falou não, né? Não falou não, só parece mesmo. A nossa independência econômica é tamanha aqui. Mano, tirando combustível, tá? Que eu realmente não tenho a produção nacional, o resto tá muito suave, tá? A roupa, por exemplo, a gente produz. Eletrônico não, mas é um negócio superfluo. É só combustível. Que é um produto vital que eu... Inclusive, o estoque nacional que eu tenho de combustível nos meus postos de gasolina aí já dá combustível pra tipo um ano. Tranquilo, sem precisar de importar. Consumo é baixo, muito baixo. Então, não tem muito problema com isso. Então, enfim, né? Tá tranquilo. A única coisa que não poderia acontecer, por exemplo, aí sim seria um problema, é o meu carvão, por exemplo, acabar. Tá? Porque se o meu carvão aqui acabasse e a energia parasse, né? De rodar, aí seria um grande problema. Porque eu não teria carvão pra comprar carvão aqui pra ligar o motor pro resto das minhas fábricas voltar a funcionar. Aí seria um problema. Inclusive, estamos em 1968. Mas aí... Mano, a gente vai concluir essa obra aqui antes do prazo de 1970. Tranquilo. Tranquilo que sofre sereno. Mas, enfim, só preciso de um dinheiro agora, mano. Só preciso de juntar a grana. E, inclusive, o meu trenzinho já tá indo lá com 96 mil rubros de grana. Meu Deus, é muito dinheiro. Mas vamos esperar, então, mais um pouquinho. E, enquanto isso, eu só rezo pra essa ferrovia ficar pronta rápida, velho. Só isso, meu Deus. Ok, senhores. Temos aqui a nossa primeira indústria funcionando no nosso distrito aqui, que é a fábrica de cimento, tá? Ela tá funcionando por ainda consumir muita grana, já que a gente tá tendo que importar o carvão. A gente ainda não tem infraestrutura, né? Pra trazer o carvão pra cá. Tá construindo aí a ferrovia. Vai demorar muito tempo pra ficar pronto. Então, enfim. Eu tenho uma maneira de trazer pra cá, que seria por ônibus, né? Ônibus não. Busão. Busão, não. Caminhão, mas não rola, né? Caminhão, é... Mano, vai trazer, tipo, sei lá, velho. 20 toneladas no máximo. Nem sei quantas toneladas um caminhão de carvão traz. E, cara, eu vou ter que ter milhões deles, tá? Então, é o basculante, né? Exatamente. O que carrega mais aqui, eu acho que é 12 toneladas. Tipo, realmente é descabido o negócio, tá? Não dá. Não dá mesmo. Eu teria que ter um comboio de, sei lá, uns 20 caminhões pra ter alguma coisa. Mas... Aí que tá o pulo do gato. Porque, mesmo eu importando o carvão, né? O carvão sendo caro de importar, obviamente. A gente importa aqui... Basicamente são 22 toneladas de carvão pra 81 toneladas de cimento. Aí você vai lá. 22 toneladas de carvão. Dá mais ou menos esse preço aí que vocês estão vendo, né? Eu vou arredondar pra 3 mil. 3 mil rublos, tá? São 3 mil rublos, então. E pra gente comprar concreto, né? Aliás, cimento. A gente vai pagar um pouco mais caro do que isso, provavelmente. Deixa eu dar uma olhada aqui. Mano, cadê? Aqui, ó. Concreto... Mano do céu. É incrível como eu sempre fico perdido nessa porra. Mas, enfim, cimento aqui, ó. Tá aqui. Basicamente, então, a gente consegue construir 82 toneladas, tá? Dessa jossa, assim. Aqui, com esse tanto de... Mas, se bem que eu tô... Mano, olha, galera. Vendo assim, pelo grosso modo, parece que realmente não compensa tanto, não. Acho que talvez não compense tanto, não. Realmente, a gente tem que trazer o carvão. Senão, não compensa. Cara, não compensa. O cimento é barato. Vai 79 rublos, né? O que é caro é o... Não, nem o concreto é tão caro, né? O concreto também é barato. Ah, ok. Então, foda-se. Não vou importar nem fudendo. Não compensa. Mas, mesmo assim, eu construí uma infraestrutura pra trazer a galerinha pra cá, tá? Que é o seguinte. Eu construí aqui, então, um... Eu comprei um misturador de cimento. É um tanque de cimento, né? É um caminhãozinho de cimento. Ele realmente vai lá, enche ele de cimento e depois vaza. E, além disso, também eu fiz... Nossa, pouco car... Nossa. É, mas se bem que ele lotou de carvão, né, mano? É por isso que eu consumi meu dinheiro. Aqui tá, tipo... Agora tem carvão aqui pro resto do planeta aqui. Mas, enfim. Com esse negocinho aí, a gente traz pro silo, tá? Então, basicamente, ele enche de cimento lá. A gente deixa aqui no silo. E o bom é que, pelo menos, agora a gente pode fazer os pré-fabricados também, né? Então, a gente pode começar até mesmo a fabricar esses pré-fabricados. E, além disso, também... Inclusive, esse caminhão meu aqui, ele não consegue carregar pré-fabricados, né? Infelizmente. Senão, eu já colocaria ele ali. Mas eu também construí um ônibus, tá? O ônibus, ele vai lá, pega a galerinha e leva diretamente pro nosso... Pra nossa fábrica de cimento. No caso, o ônibus, ele tá saindo dessa estação aqui, tá? Essa estação aqui é uma estação que... Como eu construí aqui agora, né? A creche e tudo mais. Eu melhorei a infraestrutura do sul da cidade. Então, acaba que a galera dessa região aqui agora tá tendo acesso a muita coisa, tá? Eles tão conseguindo trabalhar tranquilamente no início do jogo. Isso não acontecia, então... Acabei esquecendo desse ponto de ônibus aqui. Mas tá ali agora. Inclusive, tem muita gente aqui nesse ponto de ônibus trabalhar. Daria pra alimentar bastante coisa. E eu tô impressionado com o tão pouco... É... É a quantidade de pessoas que precisa pra fazer a nossa fábrica de cimento funcionar. Sério, é muito pouco. Eu pensei que seria muito mais. Mas é só 30 pessoas. Eu pensei que seria, mano... Eu pensei que ia bater uns 100, 200, tá? A siderúrgica, então, deve ser até pouco também, tá? Deve ser mais ou menos a mesma ideia aí. Então, enfim... É... Menos mal. Eu não acho isso ruim, necessariamente. Mas... Ok. Vai ficar faltando sempre ali a matéria-prima. Já que não tem como... Tipo assim... Com 30 pessoas, já tá no máximo consumindo matéria-prima pra caralho. Apesar de que eu importei o carvão. Agora não vai precisar. Com as calhas, inclusive... Eu tive que construir esteira comprando, tá? Essa esteirinha aqui no meio. Eu tive que realmente pagar por ela. Porque não dava pra chegar ali e tal. E o rublo e o dólar sempre ficam no zero. Mas não é nada muito crítico. Já que nesse exato momento a gente tem um trem chegando. Ele vai carregar uns 100 mil rublos e vai levar pra lá. Enfim. A gente vai ficar nesse vício aí pra sempre. Enfim, galerinha. Agora, basicamente, vai ser construir essa ferrovia. Vai demorar pra caramba. Mas é tipo, muito mesmo. É necessário. Não tem outra maneira. É... Pelo menos a falta dos sinais não tá... Não tá muito prejudicando a gente aqui. É... Enfim. Vamos ter que esperar. Tá? Vamos ter que esperar mesmo. E é isso aí. Não tem magia. Não tem magia. Mas... A única coisa que eu poderia fazer, por exemplo, é... Se eu for ganhando muito rublo, eu vou ir adiantando a parada comprando alguns trechos, tá? Tipo assim, ah, juntei uns 300 mil rublos. Agora eu devo começar a juntar bastante porque eu não tô comprando mais nada, né? A construção bruta mesmo já acabou. Aí eu vou começar a pegar e construir alguns trechos, né? Comprando e tal pra dar uma adiantada. Porque se eu não tiver isso aqui pronto, nada acontece. Nem a siderúrgica funciona, nem a fábrica de cimento vai funcionar direito. A um custo acessível. Então, enfim, né? É meio que a artéria que vai alimentar a nossa indústria siderúrgica. Mas enfim, eu vou encerrar o vídeo aqui. Então, se gostar de não for mais, deixa seu like. Se inscreve no canal também. Eu vou jogar absolutamente seu jogo demais. E eu vou tentar jogar um pouco por fora, esperando essa ferrovia ser construída, tá? Então, vou deixar o jogo aberto aqui, rolando e tal. Juntar dinheiro. Esse jogo, boa parte do tempo, é você esperar e ter paciência mesmo. Porque, mano, demora, né? As coisas demoram a acontecer. E... Mas eu tô... Mano, eu tô gostando do jogo pra caramba, velho. Eu realmente tô... É muito prazeroso quando você cala pra caralho pra fazer o negócio funcionar. E funciona, tá ligado? É aquele tipo de jogo que te faz raiva. Mas quando você conclui o prazer que você tem de ver o negócio funcionar, você fala... Caralho, velho. Eu demorei milhões de horas pra vocês... Olha lá. Esse trem aqui, por exemplo, mano. Esse meu vídeo demorou milhões de anos. Olha aqui. Tá funcionando, cara. E tá dando certo. Pior que realmente melhorou muito a minha economia. Só pra vocês terem noção... Na verdade, em venda, provavelmente, a gente não deve ter tido muita coisa. Mas no ano passado, a gente teve uma importação total no ano. A gente tá em março ainda, né? Não tem como comparar muito. Mas no ano passado, a gente teve uma importação de 340 mil rublos de cultivo, tá? Foram 3.113 toneladas de cultivo. E esse ano, até o momento, a gente importou 462 e olha lá, né? A gente ainda importou muito, tá? Até o final do ano, a gente deve encerrar aí com importação de cultivo abaixo dos 100 mil cipá, tá? A gente só teve que importar porque a gente tava tendo problema com energia aqui, tá? A gente não tava fazendo as colheitas direito e tal. Agora a gente já meio que ajeitou, então as coisas já estão começando a produzir mais. Mas a gente deve encerrar aí com menos de 100 mil de importação de cultivo ou um pouco mais que isso. Então, tipo, já é uma economia de 200 mil rublos por ano. Isso é bastante coisa, tá? Depois, sem contar que com esse cultivo eu tô produzindo comida e destilado, que deve reduzir demais a minha importação de comida e destilado, tá? Então, se a gente for dar uma olhada aqui também, no ano passado a gente teve uma importação de 2.906 de bebida, o que foi pouco, na verdade. E de comida a gente teve 66 mil. Esse ano, até o momento, a gente importou só 2 mil de comida, tá? A gente tá em março, obviamente, é início do ano, mas se for fazer na proporção aí e multiplicar pelos meses, que falta ainda, vocês vão ver que vai tá bem menor, né? E álcool, 451. Então, tipo assim, realmente tá... Mano, a gente vai ter um economia de uns 300 mil rublos aí, velho. Pô, bota aí 300 mil rublos aí, que a gente vai ter a mais por ano. E isso é coisa pra caramba. Mas, enfim, foi isso aí por aqui. Então, se gostaram, foi isso aí. Se inscreve no canal de web, se inscreve no canal de vídeos demais. E é isso aí. Obrigado a todos, até a próxima. Fui.